Após recebimento de uma denúncia informando que em uma casa próximo ao cemitério localizado na rodovia que liga Água Boa, no Vale do Rio Doce, à Capelinha, no Vale do Jequitionha, havia intenso comércio de drogas. Os militares então desencadenharam uma ação com o intuito de surpreender os traficantes. Os PMs visualizaram uma movimentação e a venda de drogas em dois locais. Uma motocicleta se aproximou para negociar com um homem que estava dentro da casa. Nesse instante, foi feita a abordagem. Após buscas, foram apreendidos 1.994 pinos de pasta base de cocaína, 774 pedras de craque, 26 pedaços maiores da mesma droga, outra quantidade de entorpecente, além de cerca de R$ 1.320. Por fim, dois homens foram presos pela suspeita do crime de tráfico de drogas e duas motocicletas apreendidas.